Pois, muito bem! Olha aí, a X5, caixa de som portátil, ou não tão portátil assim, da Polyvox. Finalmente é a vez dela de passar aqui pelo meu crivo. É que, na verdade, essa caixa de som eu recebi ela já faz um tempo, mas eu tinha muita coisa na frente para postar, então eu fui colocando na fila e agora é a vez dela, finalmente. Mas e aí? Será que a Polyvox fez um bom trabalho? Será que a caixa de som é boa mesmo? Vamos lá, vamos descobrir! E voilá! É isso que vem na embalagem. Manual de instruções, nosso manual com uma gramatura de papel de qualidade e bem grandão, né? Com várias informações aqui para você saber operar a sua X5. Fonte externa de alimentação com cabo de tomada. Interessante a caixa de som ter a fonte externa. Isso facilita a questão de não ter superaquecimento interno, não é? E ó, a caixa de som, ela é pesada, tem aproximadamente 7.8 quilos, o que é interessante, o que também é uma vantagem da fonte ser externa, porque tira um pouco desse peso adicional também. Fonte essa, que é bivolt, ok? E claro, a própria X5 da Polyvox. Tenho que admitir que é uma caixa de som muito bem feita, cara. Ó, de verdade! Todo o seu gabinete é feito de plástico, mas é um material de qualidade. Temos aqui ótimos arremates, as peças muito bem encaixadas, não há rebarbas. Bom, de frente podemos ver aqui a grade metálica protegendo os alto-falantes. Dois woofers para médio-graves de 5.5 polegadas e dois tweeters de 2 polegadas. Em cima e embaixo, uma peça acrílica, simulando uma espécie de calendoscópio, porque lá dentro tem uma lâmpada LED que vai simular um efeito estroboscópico, bem bacana. E bem aqui no centro, achei legal essa sacada, é onde fica o botão que liga e desliga. E ele tem um bom acabamento, um detalhezinho aqui cromado em volta, achei legal. Eu só vou pegar um pouquinho no pé na estética dos parafusos aparentes, né? Eu acho que podia ter um melhor acabamento para esconder esses orifícios onde ficam os parafusos. Mas fora isso, eu achei que a parte frontal é bem bonita. Aqui na parte de baixo não temos nada a não ser quatro apoios de borracha, para você poder usar a caixa de som na posição vertical. Mas também, olha que interessante, aqui desse lado, na esquerda na verdade, as mesmas quatro bases para te dar a opção de usar a caixa na posição horizontal, o que é bem legal também. E nas duas posições você consegue ver, em evidência, o nome da Polivox, dando um certo charme e imponência para a marca. Apesar que está bem pequenininho, né? Mas eu gostei. Do lado direito da caixa de som, se você usar ela de pé, você vai ter este acabamento de borracha. Na verdade, é uma base para você apoiar o smartphone, caso você use ela deitada. Só que de pé, ela vai ter o mesmo acabamento, aqui na esquerda, é mais para ornar, eu acho, né? Apesar que tem um pouquinho de diferença de um para o outro. Não vi muito sentido em ter este detalhe aqui. Mas, quando você deita a caixa de som, aí sim, esta superfície faz sentido. Ela é uma base para você apoiar o smartphone aqui em cima. E bem aqui no meio, consegue ver, tem um símbolo de um raio, identificando, na verdade, a possibilidade de fazer o carregamento por indução. Apesar que eu acho que não funciona com a caixa de som desligada, né? Vou fazer um teste aqui. É, realmente não. Eu acho que vai funcionar só mesmo quando ligar a caixa de som. Mas é legal a ideia, né? Porque você usa a bateria da caixa de som para poder carregar o seu smartphone, que é compatível com o carregamento de indução. Na parte de cima, temos alguns botões. Os botões de ação menos e mais, paramento via Bluetooth, paramento TWS, e também gerenciamento da função pare-link. Aqui para gerenciar a iluminação, e esta tecla indica o nível de bateria ao ser pressionado. Aqui é um espaço para você posicionar o smartphone. O que eu gostei é que é emborrachado, o que é excelente, né? Para fazer um teste aqui, colocar o aparelho deitado, olha só, ele fica até bem preso, porque a borracha dá aderência. Excelente, cara. Pegando aqui um ângulo maior da câmera, ó, deitado, fica muito bem preso, bem seguro, e em pé, deixa eu ver, em pé também. Cara, excelente, um detalhe bobinho, que faz diferença, né? Curti. E aqui atrás, uma empunhadura para transportar, por dentro tem um detalhe em black piano. Bacana, bonito. Já na traseira da caixa de som, temos quatro potenciômetros. Eles têm esse detalhe cromado, é mais por questão de estética, né? Aqui é para controlar graves, agudos, volume do microfone, e eco do microfone. Eu gostei, ó, da precisão, na hora de movimentar esses potenciômetros. Muito bom. E aqui nessa tampa, o que que temos? Ah, muito bem. Conector P10 para microfone, entrada de áudio P2, porta USB para conectar pendrives, e ela também é energizada, dá para você carregar o seu smartphone por ela. Aqui, uma porta USB-C, mas a gente não vai usar para nada, ela é dedicada apenas para serviços técnicos. E o conector do carregador. E como eu sempre gosto de enaltecer, isso aqui, ó, produzido no Polo Industrial de Manaus. A caixa de som é toda vedada, não é à toa que essa tampa aqui, ela é emborrachada para poder vedar, inclusive, e proteger essas conexões. É porque a X5 tem certificação IPX5, ou seja, ela suporta ser molhada, mas não mergulhada, ok? A versão do Bluetooth é a 5.3. A bateria, parece promissora, são 5.000 mAh, que, de acordo com o que diz a Polyvox, essa caixa de som pode suportar até 15 horas de reprodução de música, mas com metade do volume, ok? E o tempo de carregamento, de 0 a 100%, é em 6 horas. Seu padrão Bluetooth permite a conexão via TWS, ou seja, você pode comprar duas X5 para conectar em par, ok? Com isso você dobra a potência e tem o som em estéreo. Mas um dos pontos fortes dessa caixa de som é a conexão Party Link, onde você pode conectar 100 juntas. Cara, 100 dessa aqui ao mesmo tempo. Toda a transmissão vai ficar em mono, porém você vai ter 100 unidades dessa caixa de som fazendo uma tremenda festa. A respeito da potência, cara, eu vou até pegar a embalagem aqui para mostrar para vocês o valor declarado. De acordo com a Polyvox, a X5 atinge, cadê? Aqui, ó. 980 watts RMS, o que é fisicamente impossível. Não tem como essa caixa atingir tanta potência assim. O meu mini-system aqui, no fundo do vídeo, que tem 6 caixas acústicas, atinge no máximo 730 watts RMS. Como é que essa aqui sozinha vai bater 980? Mas é aquele assunto que trago às vezes em vídeos aqui de caixa de som no meu canal. Nem sempre o fabricante tem a intenção de colocar esse valor de potência. A gente sabe que isso, na verdade, é uma potência comercial. Eu entendi que em alguns casos é muito mais culpa do varejo do que culpa do fabricante. Eu quero acreditar que a Polyvox tem a intenção de declarar a potência verdadeira dos seus produtos. Mas, cara, se você coloca a informação verdadeira na gôndola, a caixa de som do lado vai estar também colocando um valor super absurdo e aí a pessoa que não entende nada vai ver essa caixa aqui emanando 50 ou 80 watts, quem sabe? E a do lado está emanando 1.000, 1.500 watts. A pessoa que é leiga vai na caixa mais potente supostamente. Enfim, a gente que é cliente virou refém desses números fantasiosos, né? Paciência. Muito bem, vamos ligar para ver. Ah, é simples, né? Tem um som de salvação até que discreto. Acendeu aqui a iluminação em volta, os LEDs que iluminam os woofers. Legal. Dá a impressão que o LED que ilumina o woofer de baixo ele é mais forte do que o LED que ilumina o woofer de cima, né? Na verdade, é mais uma questão de ilusão de ótica porque se eu deitar aqui, pode ver que a iluminação está uniforme, está igual para os dois. E aí, se eu colocar ela de cabeça para baixo, é isso mesmo, dá a perceber que é mais uma questão de ângulo, né? Como você está enxergando um pouco de cima, dá a impressão de que o LED de um dos woofers não está iluminando direito, né? Mas ok, está certinho, que legal. E bacana que a caixa pode ser usada realmente, né? Tanto nessa posição assim, horizontal ou na posição vertical. E o seu carregamento por indução? Vamos testar? Eu vou deixar ele em pé aqui para vocês poderem ver. Quando eu encosto um aparelho compatível, o LED aqui se acende para confirmar que está tendo transferência de energia e aí o aparelho vai indicar. Olha lá, indicou aqui e acendeu o LED. Então o LED aceso indica a constância no carregamento. Então ele está drenando a bateria da caixa de som transferindo aqui para o celular. Quando eu removo o LED se apaga. Cadê? Ah, muito bem. Confirmando que cortou a corrente elétrica. Vejamos o seu sistema de iluminação. Eu apaguei as luzes frontais aqui dos alto-falantes, né? Mas permanece a luz em volta do botão de power e aqui em cima esses botões iluminados achei bem bonito. Uma luz forte, mas não é ofuscante. Achei de bom gosto mesmo sem ficar apagado, né? E aí se eu dou o play na música, nada acontece porque eu desliguei as luzes. Aí eu tenho três opções de iluminação. Ele dá nomes aqui, né? Chill só acender os LEDs que iluminam os woofers. Mood acender os LEDs dos woofers e também os LEDs que ficam aqui nas laterais. Assim fica bem bonito, né? Party E o modo party ele vai ficar piscando mais rápido quando tocar a música. Deixa eu ver se todos são rítmicos. Chill E aí o que acontece aqui no chill? Fica só aceso troca de cor o que ele faz? Não faz nada? É não faz Ah tá, agora que ele vai trocar de cor. Tá, e aí a outra opção como é que rola? Ele vai fazer o mesmo esquema ou não? Ah, mesmo esquema só que aí ele vai trocar as cores também dos LEDs aqui nas laterais. O modo party ele fica piscando aqui os estrobos em cima e embaixo as luzes laterais e as luz roofers ficam trocando de cor só que é basicamente uma troca de cor não é rítmico quer dizer ele reage com a música se eu der um pause repara que os LEDs param de trocar de cor e os estrobos param de piscar se eu dou o playback as luzes trocam de cor e os estrobos piscam só que não é de acordo com a música poxa eu podia ter uma opção pra acompanhar o ritmo da música porque aí ia ficar bem mais dinâmico né aqui a Polivox perdeu a chance de colocar mais uma opção não tá feio a iluminação é bonita só que essa piscação aleatória não é muito legal né enfim e como eu falei se você não gosta apaga ficando apenas esse LED aceso e o painel superior beleza vou testar o microfone é sempre bom não é tá conectado já e aí já posso falar inclusive vejo que é uma boa captura deixa eu ver se o equalizador afeta ele eu vou aumentar aqui o agudo o agudo no máximo o grave no máximo não o equalizador não interfere em nada aqui no microfone ok volume do microfone cadê acho que é aqui ok boa eu tô virando pra lá pra não dar microfonia mas nada por isso né eu consigo enfim aqui zerei o microfone e aqui vou aumentando o ganho até que é bom ele tem um ganho legal mesmo e aí temos o eco também disponível pra quem gosta de trabalhar com esse tipo de efeito olha isso é o máximo microfonia beleza eu não gosto então zerei cara como eu falei no começo do vídeo muito boa a precisão aqui do potenciômetro tá funcionar direitinho e aí pra cará o quê deixa eu ver vou dar um play na música a música rolando posso controlar o volume da música independente do volume do microfone excelente e aqui diminuir aqui aumentei boa hein boa potência pro microfone boa captura dá pra brincar de cará o quê tranquilamente como também dá pra usar pras suas palestras muito bom gostei bom eu deitei aqui a caixa de som pra poder testar a função estéreo se ela tem ou não e ela tem ok ela separa o que é canal direito o que é canal esquerdo mas infelizmente o professor da Polivox deixou passar batido um detalhe o canal estéreo está invertido pô mano seguinte o canal da esquerda que vai migrar agora tá tocando esse woofer ok e esse twitter e aí quando eu migrar pro canal da direita vai tocar esse woofer e esse twitter até pra usar em pé tá invertido cara que você ah usa em pé então né porque disfarça melhor o canal da esquerda tá aqui nesse twitter nossa véi com o woofer de baixo tá aqui ó aí quando eu migrar pro canal da direita você vai sentir a esquerda do twitter emanando som com o woofer aqui de cima é um detalhe bobinho assim eu gosto quando as caixas de som são em estéreo pra aproveitar melhor as nuances da música e tal mas quando os canais estão invertidos ah velho aí chateia né vamos testar aqui a qualidade sonora da caixa de som bom aqui ó tá fletado grave e médio no smartphone deixa eu ver aqui o áudio também tá em flat beleza não veículo aliza nada pra não prejudicar aqui o teste então coloca aí fone de ouvido porque melhora a percepção do som no momento o áudio está em flat ok na caixa de som tchau 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 vou tirar todo o grave vou tirar todo o agudo aumentando o agudo no máximo agora o grave no máximo até a próxima Legal, hein? Que pressão bacana, que som de qualidade, gostei, bem afinada, médios, graves e agudos aqui, estão em bom equilíbrio, porém o grave dela é bem gostoso, cara, é um grave que ele passa dessa sensação de que ele é seco, mas ele entrega uma profundidade maior, ou até mesmo mais esperada do que eu achava que fosse entregar, o que me deixou muito satisfeito, o áudio dela é bem legal mesmo. Eu senti que essa lateral, onde fica o seu carregador por indução, enfim, talvez a fiação interna, alguns componentes, não estão ajudando a caixa a isolar os ruídos, o volume está no máximo, ok, da caixa de som, o grave aqui no potêncio da caixa de som está no máximo, porém, a equalização aqui no smartphone, eu vou deixar em flat, para não ficar tendencioso, tá, aqui em normal, só que, enfim, está tendo um pouquinho de vazamento de ar e ruídos durante as batidas, o interessante é que os alto-falantes aguentam, ou seja, boa potência, excelentes alto-falantes, mas a estrutura da caixa não está resistindo muito bem, quer ver, tenta escutar. Claro, eu estou colocando a caixa de som no seu volume máximo, perfeito, e coloquei o grave no máximo. A minha intenção era testar a resistência dos alto-falantes, para ver se havia algum tipo de distorção, e não aconteceu, na verdade, ela aguenta muito bem, ela tem uma potência boa, a suspensão dos alto-falantes é excelente, então, assim, nesse quesito, ela está bem legal. O que me chateou é essa estrutura, porque quando o alto-falante tenta excursionar, o ar tenta vazar para algum lugar, bom, ela é uma caixa toda selada. O interessante é que eu não localizei aqui radiadores passivos, eu acho que ela não tem, bom, se tem internamente, ok, talvez, está escondido, mas eu não consigo ter certeza. Mas o ar tenta sair e ele acaba escapando por algumas frestas, eu senti o ar saindo por aqui, bem de levinho, e também aqui nessas laterais, o ar está conseguindo escapar. E aí, talvez por isso, alguns componentes eletrônicos, algum pouco de fiação, talvez um cabo flat, ele está recebendo essa pressão e está tendo essa vibração bastante enjoada. Ó, ouve de novo. Mas esse aqui sou eu, estressando a caixa de som, eu admito isso. Porém, nos meus testes aqui, eu escutei um pouquinho esse ruído, me deixando também um pouquinho chateado. Mas, ok, eu acho que não chega a desabonar totalmente a caixa de som, porque ela entrega um som bem legal. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto